Música 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 Quero dizer que faz mó cota Que ele ta aqui na minha cama E não me deixa gravar Eu queria gravar mó cota Mas ele fica aqui ó, batendo no meio do nada Não deixou gravar, eu vou gravar com ele Aqui mesmo, não to nem errei, mas ele ta mó cota aqui na minha cama Não deixou nem deitar, pilantra, ta ai em cima da minha cama Fazendo sei lá o que Ta doido ai, pereco teco Mas enfim, e ai meus amigos, beleza, eu sou Fica difícil gravar Com ele aqui mano Fica difícil, mas enfim E ai meus amigos, beleza, eu sou o TheCive E sejam bem vindos a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje eu vou aqui mostrar pra vocês O novo jogo O jogo de Dragon Ball Aqui no Roblox Sim, talvez eu sou o melhor jogo de Dragon Ball Pelo menos pelo que mostra que eu não joguei ainda E vou ter minha primeira reação Ih, ta voando agora Ta voando agora e virou Harry Potter E ta dando amor O cara ta dando mortal agora Então se você não viu aqui no canal Já deixa o like e também se inscreve Que é muito importante e ative a sua notificação Porque todo dia sai vídeo Aqui no canal, beleza? Bom, vou iniciar o vídeo aqui, porque senão ele vai ficar ai E se eu esperar ele terminar de ficar com essas gracinhas ai Eu não vou gravar nunca Enfim, bora pro vídeo Agora você cansou né Filha da mãe Agora tu cansou né Agora vai começar a dançar mano Pelo amor de Deus Ai, caiu Pela capa parece ser um jogo muito, mas muito bom ó Temos até um vídeo aqui ó Pá Ultras realistas Transformações Inacreditáveis Explore dimensões Eita doido Porradaria o tempo todo Transformação de Super Saiyajin Ultimate Guerreiro Inimagináveis Máquinas do Tempo Dragon Ball Super 3 Então é esse jogo que a gente vai jogar hoje E vamos ver se ele realmente é muito bom Vamos lá aqui ó Play Bora moleque, deixa o like ai Se você é novo já se inscreve ai Porque sai vídeo todo dia E se vocês quiserem recomendo os jogos devem me jogar Pode pá Vamos ver aqui esse Dragon Ball Super 3 Vamos ver se é bom mesmo Tomara que seja Aqueles fake né Que fala que parece que é bom Mas depois é o gol Ó, Dragon Ball Super 3 moleque Tá, bora lá Ó, já iniciou um pouco curioso né Então parece ser bom Já iniciou curioso ó Tranks, beleza Dragon Ball Super 3 tá Tá Chapter 1 Start Partiu Vamos ver, vamos ver Eita, tô ansioso hein Tô ansioso hein Welcome to Civil Play Add me create É, no caso crie o seu personagem Ó a casa do Cammy toda cheia de neve moleque Tá nevando, cadê eu Ó, ó, ó Opa, deixa a roupa ai rapaz Fica peladão não Humano na neve eu não quero ser humano não Quero ser Super Saiyajin Quero ser Super Saiyajin Ah só tem humano velho Eu quero ser Super Saiyajin cara Não, não, pera Volta, volta Volta Eu quero ser Super Saiyajin Volta Tá, pera ai Stand Tá, pose Pose de quebrada Pose de quebrada Tá, ah mano Pera vai, vamo Oh, ah tá Saiyan Saiyajin Saiyajin Namek Ô bicho Cadê, cadê, pera ai Namek 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 Que isso, tá Tira essa música aqui pra não atrapalhar Arcosian Ó, caraca que jogo bonito mano Bio androide Ô louco interessante Majin Nossa, Majin Buu Caraca, da hora Majin, mano, acho muito louco Androide Beleza, são os androides lá suaves Se personaliza bem aqui Ralf Saiyajin Né, meio Saiyajin Demônio Kuroka Gato Ah, Bios, moleque Alien Alien é o que? Tá, é o Jiren Jiren, né Acho que é isso Hera Esse aqui eu não sei Deve ser de algum filme, não lembro Mutante Tufle Ah, tá Esse aqui é do Dragon Ball GT, mano Tá, vamo lá A gente vai ser Super Saiyajin, óbvio Se vocês quiserem a gente pode depois fazer um vídeo mostrando as outras raças, beleza? Vamo, vamo lá Super Saiyajin Ok Enable Vamo lá Gente Ah, vamo ver, vamo ver o feminina A feminina é bonitinha Mas a gente vai ser macho, mano Macho Machinho Cabelo Nosso cabelo é o que o mais piro, mano Oh, bitch Girl Oh, bitch Tá Segundo cabelo, beleza Interessante Poxa Tem um pouquinho O que é que eu vou fazer uma coisa pra cima, velho 20 21 O gol saiu do 20, hein? Cadê o 20? Dá hora o 20, curti 21 22 23 Ah, essa aqui é do Broly, não 23? Espera, 22, é do Broly, mano 24 25, 26 Nossa, tem muita opção de cabelo, véi 27, 28 e 20 Tem muito cabelo, mano Tem muito cabelo, véi Vai dar 45, mano, tá Eu vou tirar o 20 e pouco, véi, que é o do Gohan Espera aí, se não Eu acho que é o 16, por aqui, ó Cadê, cadê, cadê Não é esse Eu escolhi o cabelo 20, mano É que a gente pode mudar a cor Olha isso, que louco, mano Caraca, que louco, ah, eu vou deixar o cabelo rosa, né, mano Porque aqui é temática do canal Deixar o cabelo rosa, bem que rosa vai ficar feio, mano O preto ficaria louco, mas ó, um brancão Caraca, mano, se bem que o rosa ficaria legal, galera Temática aqui do canal, nossa, ó Pode ficar tão rosa que aqui nem aparece, sabe Ó, tipo, deixar uma cor assim, mais ou menos Ah, não, mas eu vou deixar preto, vai, preto fica muito mais louco, véi Preto fica muito mais louco, vai, beleza, mano Aqui é o quê? Ah, a cor do olho A cor do olho a gente deixa rosa, no mínimo, vai, pode ir pá Fechou, back, volta Agora, rosto Aqui é o nosso rosto, tipo de rosto, beleza Eu curti o primeiro rosto, vai Curti o primeiro rosto, vai deixar isso aqui Skin Tornish, tá Ah, aqui é cor de pele, beleza Cor de pele, o que fez isso aqui? Caraca, doido Nossa, vai, aqui Aqui, nossa, vou até morar Tá, deixa aqui, ó, aqui, branco Nossa, brancão, dá, deixa desse jeito aqui Beleza Isso aqui é o quê? Tá, não sei Vamos dar um bag Outfit color No caso da roupa, a cor da roupa A cor da roupa, a gente vai deixar rosa então, mano Vamos deixar, não, vai ficar feio, véi Deixar preto mais Deixa tudo black, vai Vamos deixar tudo black, moleque Tudo black Aqui, ó, tudo black Aqui, deixa eu ver como é que fica aqui, ó Não, acho que brancão mesmo fica louco Não, não, não Pera, vamos mudar a cor, vai Deixar tudo preto também, não Ou assim, fica legal Não, não, vai deixar aqui um rosa, mano Dá pra deixar um rosa bem... Puxado pro branco, tá ligado, ó Aí, ó, não ficou tão bonito Mas tem que ter o... Tem que ter o rosa Tá, tem que ter o rosa Pera aí, pra cá, ó Fechou, mano Nossa, mano Meu amor de Deus, o que tá acontecendo aqui, véi Ah, pra mudar a paradinha aqui, ó A intensidade Que louco Tá, enfim Não, pera Deixa preto Tá, deixa... Deixa preto, caramba Ow Preto Fechou Tá, beleza Tá, aqui é a cor do nosso key A nossa transformação Mano, o branco é o mais louco, na real Na minha opinião O mais louco que fica é o branco, ó Se bem que dá pra achar, tipo, preto Né, nossa Preto darkzão Com rosa Deve deixar preto, mano Preto ficou muito louco, véi Preto ficou muito louco Tá, aí, beleza Por que eu tô trocando de cor aqui? Não tô entendendo, mano Ó Tô mexendo no mouse Tô trocando de cor Enfim, véi Genética Genética Não teria uma opção aqui Beleza Vamos lá, então Finish, moleque Finish Ahn... E o final look Yes E agora? Bora, termina o nosso personagem Partiu agora, moleque Story mode Ah, story mode, mano Que louco Esse bem deve ter story mode online também Tá ligado Chapter 1 The Fight It's War Dimension DBS Piloto localização Super World Thank you for our help We have the favor Some time break That's for you Ah, ficou branco Não, mano Ah, tá me zoando Ah, mano Esse aqui tá lembrando Tipo, Dragon Ball Shinoverse, velho É tipo... É tipo Dragon Ball Shinoverse No Roblox, mano Nossa, ficou branco, véi Que bugado Poxa, não Que triste Tá, enfim Vai, vai branco mesmo Oh, cara Agora vai ter ficado tudo preto Mas, enfim É tipo um Dragon Ball Shinoverse, mano Porque eu lembro que o início Do Dragon Ball Shinoverse É tipo isso, tá ligado? Tá, beleza Ele está a caminho Da... Da missão dele Da nossa missão Tá entrando no portal O que que é isso? Oh, meu Deus O que tá acontecendo? Eita, doido Estamos sendo puxados Ai, não consigo escapar Não Socorro É isso que eu tô falando aqui, tá ligado? Caraca, que doideira Eu fui pra outra dimensão Que legal, mano Pô, até agora O jogo tá ficando Tá ficando muito legal, velho Tipo Foi super produzido, mano Que massa Parion The Reverse World O mundo reverso DBS 3 Localização Superverse World Destroyed Nossa A gente foi pra uma dimensão reversa Na onde tá tudo destruído É tipo O trains Quando vai pra 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 outra dimensão Onde tá tudo certo Antes da destruição Chegamos Ah, caramba Tipo isso Eu vou tratar de dizer aqui, mano Oh, como O que que é isso? O que tá acontecendo aqui? Esse mundo foi totalmente destruído Eu fui puxado para um portal Em outro mundo Oh, meu Deus Quem está vindo? Eita, doido Caraca Que louco, mano Vem Vem, tranquilo Vem, vem Eu vou me detendo a bica, mano Vem Tá, mas como é que eu mato? Pera, tutorial Ok, crontos Beleza, vamos lá Tutorial next Double space Ah, tá Ok A gente usa as teclas Nossa Z R C Nossa, mano Que teclas que são essas Que a gente vai usar Tá Z R C E, mano Nossa senhora Tá, ok Espaço Double espaço Pula Sprint Shift Ok, né Cadê, ó Ah, pera Nossa, né Eu vou tomar um pau Tá, aqui a gente dá o soco Vem Ah, não Aqui a gente mira Beleza Tá, aqui a gente defende Os golpes dele Defendeu Ok Tá, vem Vem tranquilo, então Vem Vem Play Nossa Defende, 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 defende Nossa senhora Tá Nossa senhora Tá, calma Vai Z Levanta, levanta, levanta Tá Ah, tá O Z meio que tipo teleporte, mano Vem Toma Play Cadê, cadê Cadê Carreca o chakra Oh Que chakra Ai, eu quero virar o Naruto agora, mano Pera, vai Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Boa Joga pra baixo Toma aqui Oh Play Nossa, eu errei agora Nossa, eu errei muito agora, véi Pera Não, não Sai fora 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 Vem, então vem Então vem Não Nossa Toma Toma Play, play, play Poder de que? Vai, vai Partiu pra cima Partiu pra cima Nossa Vem Toma, 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 toma Toma Toma, toma Beleza, boa Agora toma Um Vai Nossa, ele veio pra cima de mim Não Volta, volta Calma Não Meu Deus, véi Não sai substituição Bem cacetado Toma cacete, toma cacete Bolinha, bolinha, bolinha de poder Toma Joga o poder, joga o poder, joga o poder Cadê a vida dele, mano? Tá, ele tá morrendo, mano Ele tá morrendo Tá, o poder 4 é um meteoro É um tipo de meteoro, mano Toma o meteoro Tá Nossa Como, 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 como Vai virar do Vai virar do Vai virar do Beleza Super power Você vê que eu tô sem chacra Chacra não Aqui, mano Que chacra, o que, véi Caraca, matamos Nossa, eu tô falando chacra Eu tô no Naruto, véi Que doideira, mano Já conseguimos passar a primeira missão Missão concluída Mas Ainda não sabemos na onde estamos Estamos num mundo totalmente desconhecido Estamos num mundo reverso Na onde não sabemos Como nós iremos voltar Ahn Defender Oh, tô bravão, mano Tá Ah, ele tá vivo Acabou o seu tempo Agora é hora de morrer Eita Nossa, botou mais dois negros É 3x1 Vem tranquilo Vem tranquilo, então 3x1 Você não tem ajuda Ter civil play Ah, não Ah, só eu tanco os três, mano Só eu tanco os três Vem tranquilo Quem são vocês? Sei não Vou meter a porrada Depois eu pergunto Vou meter a porrada Depois eu pergunto, moleque Ah, o O cara do meu O cara do meu Oh, o cara do meu time, mano Tá Pera, pera, pera Preciso marcar ali, ó Marca Vem 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 Vamos, vamos Vai 2x1 Não queria vir 2x1 Vem 2x1 Toma 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 bola de energia já Nossa, o cara O cara conseguiu se esquivar Tá Nossa Por que eu saio rodando? Pera Carego Carego o chakra Nossa, mas Olha a minha visão toda bugada, mano Nossa, eu tenho que melhorar Porque essa visão Tem que bugar Olha isso Vem Nossa, mas Ah, não, não, não Toma Toma essa aqui também, então, moleque Vai vir com essa? Então toma Vai Vai, mete a porrada nele, mano Vai, vai Porrada, porrada, porrada Porrada Nossa, o cara me jogou lá Pra Pro cacundé de Judas Vai Vem, vem tranquilo, parceiro Mano, o que que Pera Que que é isso que tá acontecendo aqui, velho Ô, 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 ô Pera aí, pera aí Calma aí, stop na batalha Pera aí que eu tô bugado Meu Deus, mano Eu acho que aconteceu um bugzão aqui Caraca, mano O jogo atualizou hoje Que eu vi, velho Ô, me mata aqui, mano Me dá um empurrão aqui Me tira aqui do chão, velho O cara me atolou aqui O cara me atolou aqui, velho Aí eu saí, eu saí, eu saí Agora é hora de meter porrada Não, não Vai volta pro chão, não Pelo amor de Deus Cadê? Bora Cadê? Pera Marca aqui, marca, marca no pilantra Toma Toma, poder de que? Toma Ah, rapaz Agora que eu se caí do chão Tu vai levar um combo, pai Volta, se tu sai do chão Tu vai levar um combo, pai Toma 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 Missão completa, moleque Missão completa Calma, mas O jogo ele é um pouco bugado, né Mas Mano, que tipo Os caras fizeram um bom trabalho Fizeram, mano Caraca, doido Oh, bitch Cadê? Cadê os caras? Já meti porrada neles Cadê eles? Ah, eles sumiram Pra onde eles foram? Ah, mas a questão Quem é você? Ah, sou desse universo Tá Meu nome é Quaisu 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 Ok, siga-me Como é que eu sigo um estranho Só porque o cara me ajudou numa batalha, mano? E que é isso? Minha mãe me ensinou a não seguir estranhos Tá? É tipo oferecer uma bala Pô, oferecer uma bala Vamos comigo ali depois? Não, não vai se fazer isso não, mano O cara me ajudou O cara me ajudou a meter porrada Nus carinha que eu tancava sozinho Aí apesar de eu ter porrada na terra Mas tranquilo Eu tancava sozinho E eu vou seguir assim Esse eu não sou eu, mano Localização Dimension City Estamos na cidade agora, mano Eita, doido A galera aqui é tecnológica, mano Ah, o portal Onde eu vou voltar? Dois Dragon Zé Tompteiro Super Bowl As Dragon Ball Criada Amazing Place Eu não faço ideia daqui Precisa aprender inglês, né? Se ele é bom É o Kuaesu que tá falando, moleque Zento Olá, pequeno gafanhoto Vi que você estava um pouco perdido E veio parar nessa dimensão Não se preocupe Nós teremos a fórmula secreta Para te ajudar a voltar Apesar de estar tudo destruído aqui Nós temos que defender ao máximo E fomos atacados por inimigos Não identificados Estamos precisando de um recruta Muito poderoso Fortão Lindão Gostoso Como você Para nos ajudar aqui A proteger Ah, vocês querem um Vocês querem um guerreiro Poderoso Gostoso que nem eu Rapaz Sim Deveras Deveras Interessante Você participar do nosso time Para ir à realidade Destruir a realidade Estamos usando de ajuda Para proteger A realidade De um tal Carinha aí Do Supremo Kai of Time Aí, ó Carinha meio Meio Duvidoso Aí, ó Ele está na terra Tentando conseguir Um cristal azul Tá Deveras Interessante Mas, poxa O mais triste É que, tipo Você não entende nada Tá ligado Tá Missão Complete Ah, eu ganhei Mais experiência Muito louca Enfim, eu acho O jogo não Em si não é online É um jogo Tipo Dragon Ball Xenoverse Onde você Tem umas histórias Para você Ir cumprindo Tá ligado Deveras Interessante Deveras Interessante Muito Interessante Tá, e agora Estamos aqui Meio que Ah, no lugar Ah, mano É tipo É igual o Dragon Ball Xenoverse Olha os carinhas lá Ele é o jogador, mano Está na dimensão Seri Tô no É tipo isso, mano Tá aqui, ó Tá aqui um jogador É, é literalmente Um Dragon Ball Xenoverse Aqui no No Roblox, mano Deveras Interessante Ó, é que isso aqui Era o que, mano? O Z Tá, ó Carregar o Nosso Ki Beleza Aqui a gente usava Nosso poder, ó Bola de Ki Beleza Na verdade É tipo um Kamehameha, mano Meteoro Ah, golpe de meteoro Caroca Tomar um combo aqui, ó E temos o Super Energia Wave Que é o 7 Bem louco Bem interessante, mano Curtir o jogo É muito legal Mas enfim Esse foi o vídeo Se você vai ter gostado Sim, é online É tipo Dragon Ball Xenoverse Então você pode talvez Chamar algum amigo Para cumprir algumas missões Ela tem missão 6, né Objetivo E falar com a Bulma, né Eu acho que precisava sair Para algum lugar Para encontrar a Bulma É, precisa encontrar a Bulma Em algum lugar Tipo aqui, ó Essa setinha aqui, ó Tá mostrando aqui Essa setinha aqui Deixa eu ver É, eu Não, não sei Mas enfim, mano Esse foi o vídeo Jogando Dragon Ball Aqui Xenoverse No Roblox De veras Interessante Se vocês vão ter gostado Se gostou Deixa o like É muito importante Se vocês quiserem Deixa muito like Talvez eu possa trazer aqui Pode pá Um abraço Falou E até o próximo vídeo E aí E aí Tchau.